oi pessoal tudo bem eu já contei aqui no canal algumas histórias de alguns jejuns de Kadashi existe uma que é a seguinte um dia Narada Muni foi até seu pai e disse lembra que o pai dele é o senhor Brahma oh melhor entre os semideuses gentilmente descreva o mérito que alguém alcança por observar fielmente o Vijay e Kadashi o grande pai de Narada respondeu meu querido filho estes antiquíssimos dias de jejum são puros e nulificam todos os pecados até hoje eu nunca relatei isso a ninguém mas você pode compreender sem dúvida que o Kadashi concede o resultado indicado a todos justamente pelo seu nome Vijay Vijay significa vitória quando o senhor Ama foi exilado para a floresta por 14 anos ele e a deusa Sita e seu divino irmão Lakshmana permaneceram em Panchavati ali como renunciantes Sita foi raptada por Ravana então o senhor Ama aparentemente tornou-se confuso pelo seu sofrimento enquanto procurava por sua amada consorte o senhor encontrou Jatayu morrendo e depois disso o senhor Ama matou Cabanda o inimigo de Jatayu esse grande devoto abutre Jatayu retornou para Vaikunta após narrar ao senhor Ama como sua querida Sita foi sequestrada por Ravana após isso o senhor Ama e Sugriva o rei dos macacos tornaram-se amigos juntos eles reuniram um grande exército de macacos e ursos e mandaram Hanuma a Sri Lanka onde ele foi capaz de ver Janaki outro nome de Sita Devi e ela estava no jardim Ahsoka ele deu a mensagem do senhor Ama para ela e então retornou para encontrar o senhor Ama e passou a mensagem dela para ele prestando assim um grande serviço ao senhor supremo com ajuda de Sugriva o senhor Ama conseguiu ir para Sita Lanka e após chegar à praia do oceano com exército de macacos e ursos ele pôde compreender que a água era supremamente profunda assim ele disse a Lakshmana o filho de Sumitra como podemos ter mérito suficiente para sermos capazes de atravessar este vasto oceano que é insondável morada de Varuna eu não posso ver uma maneira fácil de atravessá-lo pois ele é abundante de tubarões e outros peixes ferozes e Lakshmana respondeu ó meu senhor ó melhor entre todos os seres um grande sábio conhecido como Bakal Dalbiá vive numa ilha exatamente a alguns quilômetros daqui Orama ele é tão velho que já viu muitos brahmás virem e irem vamos até ele perguntar como podemos chegar com segurança a nossa meta assim Rama e Lakshmana foram a humilde Arshan do incomparável Bakal Dalbiá aproximaram-se dele e os dois senhores prestaram suas humildes reverências como se ele fosse um segundo Vishnu Bakal Dalbiá Muni pôde compreender contudo que o senhor Ama era a encarnação do senhor supremo e por suas razões pessoais tinha aparecido na terra como um ser humano então ele disse ó Rama ó melhor entre os seres humanos por que você venho até minha humilde morada e o senhor Ama respondeu ó grande Brahmana eu fui até a praia do oceano com minha falange de macacos e ursos estou a fim de atravessar o mar e conquistar Lanca e todos os demônios que ali vivem por favor seja misericordioso comigo me diga como poderia atravessar esse vasto oceano eu vim lhe procurar hoje por esse motivo e o sábio respondeu ó Rama eu devo lhe descrever os mais exaltados de todos os jejuns e observando você certamente conquistará Ravana e será eternamente glorificado bondosamente ouça com toda atenção um dia antes do Ekadashi faça um pote para água feito de ouro prata ou mesmo de cobre até mesmo de barro servirá se esses metais não tiverem disponíveis enche o pote de água pura então decore belamente com folhas de mangueira e cubra e coloque o próximo a um altar sagrado ele deve estar sob um monte de sete grãos então tome banho matinal decore o pote de água com uma bela guirlanda de flores e numa tampa côncava que deve estar acima do pote coloque cevada romã e coco seco então com grande devoção adore o pote de água como se adora a deidade e ofereça incenso coloque pasta de sândalo, flores, lamparina de gui e um prato com suntuosos alimentos permaneça desperto por toda noite próximo a este pote sagrado acima do prato com coco, cevada, etc. coloque uma murte dourada do Sr. Narayna uma escultura adorável quando o Ekadashi no dia do jejum chegar tome seu banho matinal então decore o pote outra vez com pasta de sândalo de boa qualidade e guirlanda de flores adore aquele pote com incenso de grande qualidade coloque pasta de sândalo e ofereça uma lamparina de gui ofereça também muitos tipos de alimentos cozidos romã, coco, perante o pote d'água permaneça desperto por toda noite quando o dia seguinte clarear leve o pote até a margem de um rio sagrado ou até mesmo a margem de um pequeno açude e após adorá-lo adequadamente ofereça o pote com todos os ingredientes a um Brahmana autêntico e esperto nas ciências védicas se você e seu comandante militar observarem o Vijaya Ekadashi desta maneira você certamente será vitorioso em todos os aspectos o Sr. Ramachandra fez exatamente como Bokal Dabiha Muni instruiu e assim ele conquistou todas as forças demoníacas de forma similar qualquer pessoa que observe o Vijaya Ekadashi dessa maneira sempre será vitoriosa neste mundo mortal e após abandonar este mundo ele residirá eternamente no reino de Deus oh Narada meu filho por essa história você pode compreender que alguém pode observar Ekadashi jejuando completamente seguindo estritamente as regras e regulações esse jejum é tão poderoso e é suficiente para erradicar de uma pessoa todas as reações pecaminosas até mesmo os atos mais abomináveis